E agora veja esta história. Um homem se jogou no mar hoje à tarde para tentar fugir da polícia e acabou sendo agredido por populares. O caso aconteceu na Avenida Contorno, aqui em Salvador. O homem que se identificou como Joel Santos ficou por quase uma hora dentro do mar tentando escapar da polícia. Segundo os investigadores, ele estava usando crack em uma rua próxima à Avenida Contorno quando os PMs se aproximaram. Ao realizar a abordagem, o elemento evadiu do local correndo, houve perseguição pela Avenida Contorno, outra viatura nossa que passava pelo local deu apoio, ele conseguiu evadir, adentrou a praia e saiu nadando. Parte da população do local, com a ajuda de um barco, conseguiu capturar o acusado e chegou a espancar o homem. Logo depois a polícia conseguiu controlar a situação e Joel foi preso. Agora ele vai ser conduzido até a terceira delegacia para ser registrado a ocorrência policial. Mais uma instituição de ensino superior na região da Avenida Paralela, em Salvador, é alvo da ação de bandidos. Hoje uma aluna e uma professora foram assaltadas no estacionamento da faculdade. A estudante de 19 anos prestou queixa na delegacia de Itapuã nesta quinta-feira. Sem querer se identificar, ela contou como o assalto aconteceu. Ele veio num carro preto, parou no trevo da faculdade, em frente, me perguntou qual era o horário da última aula. Em que eu fui responder, ele baixou todo o vidro do carro, apontou a arma para mim e pediu que eu não corresse, chegou até a me xingar, pediu que eu colocasse a bolsa dentro do carro. Então, ainda perguntei a ele se, até com os documentos ele queria, ele disse, coloca a bolsa no carro. Coloquei e logo em seguida ele arrastou muito rapidamente. Eu fui encaminhada para o setor de segurança da faculdade e lá eles se informaram que também uma professora tinha sido assaltada de manhã. E pelas características que ela deu e eu dei, são as mesmas pessoas. A vítima diz que agora a sensação é de medo. Estou realmente com medo, estou assustada. O crime aconteceu exatamente aqui, a poucos metros do portão de entrada da faculdade. Segundo alguns alunos que nós entrevistamos, os assaltos são comuns nas proximidades da instituição. Antigamente ficavam dois policiais circulando por aqui, hoje em dia você não vê mais. Já tivemos o caso de uma professora, teve um sequestro relâmpago, pegaram ela dentro do estacionamento aqui da faculdade e saíram com ela de carro, levaram o carro dela, saquearam ela. Às vezes tem policial, às vezes não. Outras vezes quando tem eles estão distantes, não dá tempo de estarmos, assim, sendo socorridos por eles. A assessora de comunicação da rede de ensino diz que a segurança tem sido reforçada dentro das instalações. Nós temos todo um cuidado, toda uma estrutura para dar a maior segurança ao nosso corpo docente, discente e de funcionários. Na última terça-feira, alunos de uma outra instituição de ensino superior, também na região da Paralela, foram assaltados. Eles estavam dentro do estacionamento anexo ao prédio de aulas, quando três homens armados renderam os vigilantes e levaram os portenses de 16 estudantes. Eles também prestaram queixa, mas os bandidos ainda não foram identificados. Enquanto isso, os alunos esperam que providências sejam tomadas com relação à segurança. Acho que devia ter alguma coisa que desse um conforto para a gente, uma segurança maior para a gente. Mais segurança nas proximidades, na passarela. A produção do Bahia Record entrou em contato com a polícia civil para se pronunciar sobre este caso, mas até o momento não obteve resposta. Um acervo de mais de 600 mil itens colecionados ao longo de 200 anos, Carol. Esse tesouro é nosso e está muito bem guardado na Biblioteca Pública da Bahia, a primeira do Brasil e da América Latina. Na verdade, Juca, ela foi criada em 13 de maio de 1811, dia do aniversário do então príncipe regente Dom João VI, mas só foi aberta ao público no dia 4 de agosto do mesmo ano, com o nome de Livraria Pública da Bahia. O discurso de inauguração virou livro. A edição original está guardada no setor de obras raras e valiosas. Aliás, a biblioteca possui muitos outros livros que datam não só da época da fundação. Alguns são do século XVI. Verdadeiras relíquias. E no bicentenário comemorado hoje, a instituição está promovendo uma série de atividades. Quem conta pra gente é a repórter Jéssica Serra. O aniversário foi comemorado com uma programação especial. Autoridades e professores discutiram durante todo o dia a importância da biblioteca pública e dos livros para a construção do saber e da cidadania. Isso torna possível a qualquer cidadão, seja qual for a sua formação intelectual, seja qual for a sua classe social, seja qual for a sua condição pessoal. Essa é uma questão fundamental pra nós, seja cego, seja surdo, seja com dificuldade de locomoção. Enfim, que ele tenha acesso à universalidade de conhecimento e possa escolher, possa fazer seu próprio juízo e tomar serviço. A biblioteca pública dos Barris é a mais antiga da América Latina. Há exatos 200 anos, abria suas portas. A programação comemorativa segue durante todo o mês de agosto. São palestras, cursos, oficinas e uma exposição que mostra um pouco do acervo da biblioteca. E também raridades como esta, a porta da primeira sede própria, que ficava lá na Praça Tomé de Souza. O lugar ficou pequeno demais e em 1970 os livros foram transferidos aqui para os Barris. Hoje são mais de 600 mil itens. 150 mil deles são livros, além de documentos históricos, periódicos, imagens, vídeos e obras de arte. Peças raras como este minúsculo dicionário de apenas 2,5 centímetros. Ou o livro mais antigo da biblioteca, datado de 1581. O mundo de conhecimentos que a gente tem aqui, a diversificação de temas e de assuntos. Então, é realmente uma coisa maravilhosa. E, inclusive, trabalhar na pesquisa, conhecer a vida desses homens que escreveram. Que eu me admiro muito, que eles sem internet e sem o computador, eles provocaram, assim, um mundo de publicações e de informações. É pela internet que esta advogada vem à biblioteca pesquisar. Deficiente visual, ela frequenta o setor braile há mais de 20 anos. Hoje já não usa mais os livros, e sim um sistema especial para leitura online. Hoje eu vim aqui, basicamente, para consultar a internet. Você consegue escutar o que está sendo passado na tela? É, porque tem dois leitores de tela aqui nesse computador. Tem o NVDA e o Dosvox. Ambos são de licença gratuita. Como é que funciona? E mostra aí para a gente como é que funciona. Confirma o fim do Dosvox. Por exemplo, aqui tem o NVDA. Desktop, painel. E Internet Explorer, tipo, faz. Windows, Internet, Express. Por exemplo, se eu quiser ver o site do Tribunal Regional do Trabalho. Sabe, sabe, tem que. T, E, T, E, S, P, E, E. Google, Windows, Internet, Explorer, painel. O T, E, e, edição. Em branco. Eu, aí vou, coloco aqui o que me interessa. O site já está aberto. A Rede Mundial de Computadores é o principal desafio que as bibliotecas enfrentam nos dias atuais. Para o criador do sistema de bibliotecas públicas de São Paulo, é preciso repensar o espaço para que ele consiga durar pelos próximos anos, frente à concorrência da internet. Nós temos milhões de obras digitalizadas, filmes digitalizados, imagens digitalizadas, músicas digitalizadas. A Biblioteca Universal não tem mais lugar. E esse é o grande desafio. Então, nós precisamos transformar as bibliotecas em lugar de encontros físicos, de pessoas. E, aí, nós perdemos um pouco ou bastante a ideia da informação, mas caímos dentro de novas possibilidades, como a discussão na informação e a criação de novas informações. E ainda dá tempo de você participar das comemorações pelos 200 anos da Biblioteca Pública da Bahia. Logo mais, às 8 da noite, tem recital de poesia e, às 8 e meia, tem shows musicais. O Bahia Record termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.